Pato Branco realizou um encontro para debater o tema no Largo da Liberdade. O objetivo é conscientizar sobre os problemas que envolvem o abuso sexual e o trabalho infantil, violência que inclui estupros e espancamentos que sujeita estas crianças ao vício em drogas e álcool, além de infecções por doenças sexualmente transmissíveis. O Unicef apontou que os índices de violência contra meninas e meninos em nosso país permanecem assustadoramente altos. O delegado-chefe da 5ª SDP, Dr. Helder Lauria, participou do encontro e destacou que o problema precisa estar na ordem do dia, da comunidade, sempre. Todos os lugares que trabalhei, esse crime está inserido e não é só em periferia, no centro da cidade ou pode ocorrer em qualquer residência esse tipo de crime. Então, conscientizar os pais de alertar seus filhos. Também nós vemos muito alertando as meninas quanto aos abusos, mas também meninos sofrem os abusos. Então, os pais têm que alertar também os seus filhos meninos quanto a isso. Crianças são assassinadas com frequência num contexto de violência doméstica empreendida por conhecidos. O mesmo ocorre nos casos de violência sexual, que na sua maioria são cometidos contra crianças por pessoas conhecidas. O prefeito Robson Cantu falou sobre a necessidade da união de todos contra este crime hediondo. Hoje estamos reunindo todos os setores que estão diretamente olhando, trabalhando e vendo as nossas crianças. Segundo o Observatório do Terceiro Setor, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de exploração sexual de jovens e crianças com cerca de 500 mil vítimas por ano. Dessas vítimas, 75% são meninas e negras. Em Pato Branco, nos primeiros cinco meses deste ano, foram registrados 20 casos de violência sexual contra crianças, 18 meninas e 2 meninas. A juíza da Vara da Infância e da Adolescência de Pato Branco, doutora Franciella Albergoni, revela que ainda é muito pouco o que se faz, porque estima-se que apenas 30% dos casos chegam ao conhecimento das autoridades. É preciso que a sociedade esteja atenta e vigilante para denunciar e punir os criminosos que praticam estas atrocidades. Diz que sem, que é a denúncia, diz que anonimamente não precisa se identificar e vai ser iniciada toda uma investigação para ver se a denúncia procede ou não. Procedendo a denúncia, dentro da justiça vão ser adotadas as devidas providências, a justiça criminal vai fazer a parte dela. E na justiça da infância e juventude especificamente, a gente vai buscar acolher aquela criança, aquela família vítima daquela situação, para que o trauma sofrido seja amortecido. Porque uma criança que sofre violência, ela nunca vai esquecer daquilo. Mas pelo menos que ela aprenda a conviver com essa dor. através dos psicólogos da rede, de proteção dos psicólogos do Poder Judiciário, para que a gente possa identificar e tratar esse trauma.